Oi pessoal, tudo bem? Eu acabei de chegar da minha consulta, né? Hoje eu fiquei sabendo o sexo do meu neném e eu fiquei muito feliz, fiquei muito surpresa e eu acabei fazendo uma caixinha pra mim poder dar pro Vanguard, né? Porque ele não conseguiu ir comigo, ele teve que trabalhar, infelizmente. E eu vou filmar pra vocês a reação dele, eu não vou mostrar pra vocês a caixinha, senão vai perder a graça, né, do vídeo. Então, a hora que ele chegar aqui eu vou filmar e vou colocar nesse vídeo pra vocês, tá bom? Então, fiquem ligadinhos pra você poder saber junto com ele, né, na verdade, porque eu já sei, e pra vocês poderem assistir esse vídeo, tá bom? Um beijo! Posso ler? Pode, amor, agora eu lê a cartinha primeiro. Oi, papai. Hoje eu e a mamãe fomos no médico. Você teve que ir trabalhar. Mas eu te desculpo. Sei que tudo que você faz é pensando em mim. E isso me deixa muito feliz. Na consulta de hoje, a mamãe ficou sabendo se sou uma menina ou um menino e decidiu fazer uma surpresa pra você. Esperamos que você goste, pois ela fez com muito amor. Tem um trecho de uma música que a mamãe sempre ouve e quero que você... Lembre sempre que estiver pensando em mim. Quatro meses, tempo, eu te imploro paciência. Eu vim do céu por causa do amor. No quinto faltam quatro e eu aposto que os presentes já estão vindo em rosa ou azul. Se prepara, tô chegando. Ah, gente... Tá com a boca aberta. O nariz. Pode abrir? Pode? Ah, mentira que é um menininho! Ah, mentira! Ah, gente, que coisa fofa! É um garotinho? Ah, que lindinho! Ele vai andar comigo de carro? Ah, que coisa mais fofa! Ah, gente! Coisinha mais linda! Mostra aqui. Que coisinha mais linda! Olha o outro. sapato. É o azar! Que coisa fofa! É meu bichinho, vou chamar pelo nome. Ficou surpreso? Sim! Fiquei! Achava que era uma menina? Ah, é um garotinho, gente! Que lindo! Ó, gente, essa daqui foi as roupinhas que eu comprei. Eu não ia trazer essa daqui verde, mas eu achei tão lindo. Daí eu trouxe essa verdinha. Comprei esse sapatinho aqui do Mickey. E essa calça aqui, ó. Que lindo de ursinho. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Beijo! Tchau! Obrigado.